Pela segunda vez na história, um governo do Amazonas sinaliza que vai desprezar o potencial de riqueza que o gás natural representa. Em 1995, a Petrobras já havia decidido construir um gasoduto de Urucu para Manaus, mas por oito anos o governador de então impunha que o transporte fosse feito por meio de barcaças. Resultado, o gasoduto demorou dez anos para sair. Agora, com o veto à nova lei que quebra o monopólio das cigais, o governo mais uma vez empurra a Petrobras para fora do Amazonas. A estatal diz que mudou de estratégia, mas na real todos nós sabemos que o ambiente de negócios monopolista não estimula novos investimentos. Para piorar, se a maior empresa brasileira decidiu ir embora, qual empresa viria para cá? Nenhuma. E todo esse monopólio existe para beneficiar quem? Você? Negativo. Beneficia um empresário singular que sequer investe o lucro que obtém aqui. Isso é de uma insensatez sem tamanho. Uma boa noite.